Olá a todos e todas. Olá, eu queria agradecer o convite para participar desse evento e também parabenizar pela iniciativa muito relevante com palestras e temas muito importantes e também com excelentes participantes. Bom, eu vou falar um pouco sobre o que é uma eleição municipal no Brasil e para falar disso eu vou começar falando um pouco sobre a importância dos municípios no nosso arranjo federativo. Desde a Constituição de 88 os municípios eles alcançaram um espaço muito importante dentro do nosso sistema porque eles têm autonomia política. Então isso quer dizer que nós cidadãos podemos votar diretamente para escolher os nossos representantes no nível municipal, os vereadores e os prefeitos. O fato de que a eleição municipal ela é separada das eleições estaduais e nacionais, isso ainda nos permite manter mais ainda o foco nas questões municipais, naquilo que é uma agenda propriamente local da cidade. E além disso os municípios têm autonomia fiscal, eles têm os seus próprios impostos e eles podem usar livremente as receitas. E têm autonomia administrativa, têm responsabilidades em áreas de políticas públicas muito importantes. Por exemplo, a saúde, o município é responsável pela atenção primária à saúde, então aquele primeiro atendimento, a porta de entrada do usuário no sistema único de saúde é gerida pelo município. A saúde preventiva, o município tem responsabilidades importantes na educação, no ensino fundamental, em relação às creches, à pré-escola, em políticas de assistência social, em decisões relativas à ocupação e ao uso do solo, iluminação, calçamento, ou seja, são assuntos que afetam de maneira muito direta e que têm efeitos muito tangíveis na vida das pessoas. Então, isso mostra quanta responsabilidade esses representantes eleitos no nível municipal têm, uma vez que eles têm recursos, não só o que eles podem arrecadar, mas recursos que eles recebem dos outros níveis, do nível estadual e do governo central, e que faz hoje com que o município seja responsável por uma parte muito importante do gasto público. Então, isso tudo aumenta a importância do município e aumenta a importância dos representantes locais. Além disso, tem algo de muito importante no arranjo federativo, é que é justamente essa possibilidade de poder tomar decisões localmente, levando em considerações aquilo que são singularidades, aquilo que são peculiaridades dos municípios. O Brasil é um país muito grande, muito desigual, com muitas heterogeneidades, então é fundamental que exista essa autonomia para que o gestor público, para que os representantes no nível local possam pensar soluções que estejam direcionadas para os problemas, para as demandas particulares de cada região e de cada localidade. Também é importante a gente considerar, quando a gente fala sobre município no Brasil, a gente pode estar se referindo a um município de 5 mil habitantes ou uma grande metrópole, então existe uma variedade também muito grande do ponto de vista demográfico, é importante lembrar que 70% dos municípios brasileiros têm até 20 mil habitantes, então a grande maioria são municípios pequenos, e as câmaras municipais elas variam de 9, que é o número mínimo de vereadores, a 55, que é o número máximo, e além disso, só 95 dos 5.570 municípios brasileiros podem realizar segundo turno. Então existe uma variedade muito grande, então quando a gente fala de uma eleição municipal, a gente tem que ter isso em conta, o que é uma eleição municipal numa grande metrópole, o que é uma eleição municipal num município pequeno ou num município médio, a gente tem que estar sensível a essas diferenças, porque a dinâmica é diferente, as dinâmicas das campanhas são diferentes, as maneiras como as pessoas se informam também são diferentes, as relações são outras, assim como a natureza dos problemas, a complexidade dos problemas e das demandas, então a gente tem que pensar nessa variedade para a gente ser capaz de pensar de fato em termos de Brasil. Bom, e aí acho importante também falar um pouco sobre as candidaturas para as eleições desse ano, que vão ser eleições muito atípicas, que vão acontecer em meio à maior crise sanitária em um século do país, então é uma eleição que coloca muitos desafios para todos nós, e a gente tem, como já era esperado, um recorde no número de candidaturas, porque com o fim da permissão para a realização de coligações nas eleições proporcionais, já se esperava que o número de candidatos fosse aumentar, porque agora os partidos foram incentivados a lançar o maior número possível de candidatos para serem capazes de alcançar o quociente eleitoral, que é o número mínimo de votos que o partido precisa alcançar para ele ser capaz de eleger um vereador na Câmara Municipal. E um pouquinho sobre o perfil das candidaturas, a gente percebe uma diferença quando a gente olha para os candidatos a prefeito e para os candidatos a vereador. Então, do total, das mais de 540 mil candidaturas registradas, que é o número que a gente tem até agora, essas candidaturas ainda vão ser analisadas, ainda tem todo o processo de deferimento e indeferimento, mas se a gente considerar o perfil com base nesse número, a gente vê que entre os candidatos a vereador, a gente tem um perfil bem mais diversificado, e pela primeira vez, aqueles que se declaram como negros e pardos ultrapassaram a proporção daqueles que se declaram como brancos. A gente tem 34% das candidaturas de mulheres, muito próximo àquele mínimo que a lei determina, a lei diz que um sexo, ou seja, ou as candidaturas masculinas ou femininas, elas não podem ultrapassar 70%, e nesse caso a gente observa que esses 34% de candidaturas femininas ainda estão muito próximos, o que mostra ainda a grande subrepresentação das mulheres, tanto em termos das candidaturas depois, quanto em relação à proporção de eleitas, de fato. A gente tem uma grande diversidade de profissões entre os candidatos a vereadores, e em sua maioria eles têm ensino médio. E quando a gente olha para as candidaturas a prefeito, a gente vê um perfil um pouco mais elitizado, se a gente compara com a média da população brasileira. Aí a gente tem também um predomínio de homens, mas muito maior, as mulheres candidatas a prefeito, elas são um número bem menor em relação aos vereadores, nós temos 13% apenas de mulheres candidatas a prefeitas, um predomínio de brancos, nesse caso, e de pessoas com ensino superior completo e que declaram a sua profissão como a profissão de empresários. Então, isso mostra que o perfil dos vereadores é um perfil um pouco mais próximo daquilo que é o perfil da população, o que torna as câmaras municipais, em geral, também mais diversificadas e, nesse sentido, também mais próximas daquilo que é o perfil do brasileiro médio. Bom, muito importante, quando a gente fala da eleição municipal, é a gente ter clareza a respeito do que prefeitos, prefeitas, vereadores fazem, quais são as suas prerrogativas. Bom, os prefeitos, eles concentram muitas prerrogativas decisórias, tem muita coisa que só o poder executivo pode fazer, então ele concentra tanto o poder decisório quanto recursos. E é importante considerar que eles podem, sim, fazer muita diferença para a vida do município. Ter um prefeito que conhece os problemas da cidade, que conhece a população, que seja, de fato, comprometido com valores democráticos, com os procedimentos democráticos, aberto ao diálogo e à participação popular, isso pode fazer muita diferença, considerando as responsabilidades que o município tem e os recursos dos quais os prefeitos dispõem também para atuarem. Os municípios, eles executam políticas que são desenvolvidas no nível central ou estadual, mas eles também podem formular suas próprias políticas. Então, prefeitos, prefeitas com iniciativa, que estejam interessados em inovar, que se inspirem em boas práticas de outras cidades, eles podem fazer uma diferença para o seu município, positivamente. Enquanto aquele prefeito que viola a lei, que não observa os procedimentos, que não demonstra uma atitude de abertura, de diálogo, de prestação de contas, ele pode deixar o município numa situação muito complicada. E a mesma coisa em relação aos vereadores. Em tese, os vereadores têm a função de legislar. A gente sabe que, na prática, muito do que eles fazem é apreciar os projetos de lei que o Executivo envia para a Câmara Municipal, mas eles têm um papel de fiscalização muito importante. Eles participam da aprovação do orçamento, da aprovação do plano diretor, que é o instrumento básico de política urbana, que é muito importante. E eles têm a tarefa de fiscalizar o prefeito, fiscalizar os órgãos do Executivo, para verificar se os recursos estão sendo gastos nas rubricas adequadas, se todos os procedimentos estão sendo observados. E, além disso, os vereadores desempenham um papel de mediação entre a população e o Executivo. Eles escutam a população, eles escutam os indivíduos, os grupos, eles recebem as demandas, e eles podem, e geralmente eles fazem isso, indicar para o Executivo ações e providências que devem ser tomadas. É um tipo de atuação que às vezes é desqualificada, é vista como pouco importante, mas que é uma atividade representativa legítima e que é, sim, importante. Se a gente pensar que os vereadores, eles têm mais vínculos em diferentes regiões da cidade, com diferentes grupos, então eles têm esse papel, que é um papel informacional. Eles sabem o que está acontecendo ao conversar com as pessoas, ao receber os eleitores, e eles fazem essa ponte para que os problemas sejam solucionados, para que essas demandas sejam ouvidas. Bom, e aí, o que a gente deve considerar dentre muitos fatores quando a gente vai escolher o candidato? Um elemento importante esse ano é que a gente tem um recorde, um número recorde, de prefeitos que podem tentar a reeleição. Isso tem muito a ver com uma renovação muito grande que a gente teve na eleição de 2016, então hoje a gente tem 78%, mais ou menos, de prefeitos que vão poder tentar a reeleição. Bom, e aí, como é que a gente avalia? Se renova ou não renova a confiança no prefeito em exercício? Se escolhe um desafiante, um que está se apresentando pela primeira vez? A gente tem aí várias opções. A gente pode olhar para trás, uma avaliação retrospectiva. O que esse candidato fez? Qual é a sua experiência? Qual é a sua trajetória? E quais são os serviços prestados à cidade? E isso vale não só para aquele que já está no cargo, mas também vale para aquele que nunca exerceu um cargo eletivo, mas que tem, sim, uma trajetória de mobilização comunitária, de serviços prestados para a comunidade, para a sociedade. Ou seja, pessoas que já têm ali demonstrada uma capacidade de agregar, de mobilizar em torno de projetos coletivos, de projetos comuns. Então, essa avaliação retrospectiva é importante, na qual a gente olha para trás, a gente olha para o que foi feito, olha para as capacidades daqueles candidatos e candidatas, mas também a avaliação prospectiva, que é no sentido de quais são as propostas desse candidato ou dessa candidata. O eleitor não deve dar um cheque em branco para o candidato, e não deve deixar com que um certo mal-estar em relação à política, em relação aos políticos, o leve a esse tipo de atitude, de dar um cheque em branco. A gente observa muitos candidatos ou candidatas que se apresentam tentando se desvincular do mundo da política, tentando dizer que não participa do que está aí, que representa o novo, e que muitas vezes a gente vai olhar e são pessoas que não estão preparadas para o exercício do cargo, que não demonstram qualidades que são muito importantes na política. Qualidade de negociação, de diálogo, abertura em relação à participação da população, e capacidade de liderança, capacidade de agregação. Isso tudo é muito importante, e é importante que o eleitor e a eleitora considerem isso. A gente sabe que muitas pessoas vão se orientar pelas suas preferências partidárias, muitos eleitores já têm as suas simpatias, as suas antipatias, mas no caso brasileiro, com o sistema de lista aberta, a gente sabe que a maior parte dos eleitores e das eleitoras votam na pessoa, e que essa escolha focada no indivíduo é importante, e, portanto, considerar essa experiência, essa trajetória, essas qualidades, mas também as propostas, isso é muito importante. Tanto para o prefeito que já está em exercício, para a prefeita, para os vereadores, quanto para aqueles que estão se apresentando pela primeira vez. Bom, e aí é claro que isso tudo é um desafio, exige uma capacidade do eleitor de processar muita informação, porque o número de candidatos e de candidatas é muito grande, e aí por isso é muito importante que não deixem para a última hora para começarem a se informar. Tomando muito cuidado com as notícias falsas, que vai ser tema também de um outro evento aqui desse programa, e buscar sempre o contraditório, buscar checar as notícias, buscar informação também um pouco fora daquele círculo ali comum. Isso tudo é muito importante, a gente sabe que as notícias falsas é um problema, tem se tornado um problema em muitas democracias, pode distorcer o processo eleitoral, e o eleitor tem um papel nisso, não só o eleitor, a justiça eleitoral, os órgãos de controle, mas o eleitor também tem um papel nesse sentido. Bom, e aí para concluir, lembrar da importância do processo eleitoral, a democracia ela é muito mais do que eleições, mas as eleições elas são ali uma base, elas são um fundamento, e embora a gente ainda tenha problemas, e problemas novos que surgem agora, como as notícias falsas, nós também temos muito o que nos orgulhar quando a gente fala de processo eleitoral no Brasil. Somos um país que mobiliza as pessoas para votar, a abstenção das eleições municipais é a menor, se comparada com os outros pleitos, temos uma série de legislações, várias legislações, buscando preservar a integridade do voto, coibir a compra de votos, então nós já avançamos muito do ponto de vista da realização de eleições limpas, de eleições livres, de eleições que são competitivas, com o trabalho importante da justiça eleitoral, então nós temos que nos orgulhar dessa instituição chamada eleições, e temos que fazer a nossa parte, em defesa dessa instituição, e em defesa de que esse processo seja o mais aberto, que ele seja de fato competitivo, participando com consciência, buscando dentro das condições de cada um, fazer uma escolha que seja consciente, pensando que aquilo terá consequências muito diretas para a vida das pessoas das várias cidades do Brasil. Então é isso, e eu desejo que todos tenham uma participação bastante ativa dentro de todos os protocolos de segurança dessa eleição, que é uma eleição bastante atípica, e agradecer novamente pela oportunidade de participar do evento. E aí Obrigado.